A parada é a seguinte, uma vitória basta pra chegar ao mata-mata. Pra você ligado e pra você ligado na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, ao Bahite Stadium. Eu sou Gustavo Vilani, vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês, ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. É a rodada final do grupo na Copa do Mundo FIFA. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Vilani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Esse é o time que vem pra partida, olho na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. O time vem num 4-5-1, Caio. O esquema é o 3-5-2, 3 zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Começa o jogo! Você com a gente na EA Sports, fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Desarma bem, manda pra escanteio. Cobra, atenção, na área. Afasta mal, uma bola cruzada, a bola segue viva na área. Recebeu o cruzamento, tá marcado. Bote preciso da defesa, pra ficar com ela. Do Zantadit! Defendeu do Laxi! A impulsão, ele se esticou todo. Escanteio curto, a bola fica por ali. Vai pro gol! A bola não passa por ele. Zalai. Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. O goleiro vai firme, sem sobra. Protege, usa bem o corpo. A posse da bola muda de lado. Desce o time, carrega, no ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. Tadit. Avança com a bola dominada. A bola gira pelo gramado de pé. E o gol! Que faz a vaga do mata-mata escorrer entre os dedos, Caio. É um balde de água fria, mas não dá pra desistir. É a última rodada. Tem que lutar pra seguir na Copa do Mundo FIFA. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E depois veio um canudo, a média distância, que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Eu confirmo, placar um a zero. Vai bem! Desarma na defesa. E o Vite. Ele vai pro ataque. Tem opções. Somos lá aí. Quero ver, é pra fazer. Golaço! Da vaga! Vai pintando a vaga pra chegar ao mata-mata da Copa do Mundo da FIFA na última rodada. A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente. Talento e personalidade. Que golaço! Um a um no placar. Jogo aberto! Um a um no bloco! Um a um no bloco! Um no bloco! Tadid! Jovic! Boa progressão no ataque. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Zalai. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira Tão pedindo, tá pra bater Bloqueia da finalização Ele carrega com opção pro passe Que chance pra desempatar Gol Tá com moral, faz o segundo no jogo Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance O jogador tava perto demais do gol Aí não tinha como errar Bela finalização 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar Tadid Costit Ele escapa Vai embora O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Costit Cruzou na segunda trave Nananina Não acabou o lance Toca Entrega a bola de presente Dá pra soltar a bola Ele tem opção Atenção, olha o gol Gol Barba, cabelo e bigode na conta dele Hat-trick é dele Vamos rever o gol do Hat-trick Tá passando por cima da defesa adversária Tá jogando muito Bela jogada Bola rolando Bola rolando 3 a 1 No placar Klasovic Bote preciso na bola Acaba cedendo o lateral Jovic Lahovic Jovic Eles não conseguem manter a posse Opa Pode pintar um contra-ataque aí Quero ver Perde a posse da bola O contra-ataque Que parecia bom Ah, a bola vai pro gol Quase, quase Ele buscou o cantinho Por pouco não entra Vai conduzindo pro ataque Jovic A bola veio cruzada A marcação domina Com tranquilidade Costi Que chance pra voltar pro jogo E, olha o gol Gol Falta um Um gol pro empate Ele teve muita visão de jogo Pra marcar esse gol Percebeu o espaço Que tinha na marcação E chegou na cara do gol Pra marcar Aí o goleiro ficou sozinho Batido Não perca a conta 3 a 2 No placar A placa indica Mais 2 minutos Sobra campo pelo lado Atenção, bateu Chute bloqueado Sai o cruzamento Intervalo de jogo Acaba o primeiro tempo No Malbaide Stadium Olha aí, Kai Um dos destaques do time Vilani, que grande atuação dele hoje É a grande referência do time no ataque Segundo tempo Tem bola rolando Fase de grupos Copa do Mundo FIFA O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Tarnelo goleiro Pra defender O ataque marca Saída de bola O Dele Filipe Costete O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque Quero ver Perdeu a bola Desperdício contra-ataque De pé em pé Cabeça no lugar Bola no chão Buscando a chance Tocou Tocou, tocou mal Deu de graça Salai A chance Bem no lance Pega o goleiro Avança com opção Por ali Tá de mano Quero ver Que defesa O técnico resolve Mexer no time Bate Manda pra área Não conseguiu afastar Segue o lance Nananina Não Acabou o lance Avança com a bola dominada O ataque era bom Falta Confirma A juizona Dá pra bater Daí Tenta de muito longe Ela vai pra fora Passou longe Caio Um lance Sem grandes perigos Vilani Dessa distância Talvez fosse melhor Ter tentado Mandar pra área Só tiro de meta Vem o passe Pro amigo imaginário Direto pela lateral Iovic Iovic Recebe o Iovic Cruzamento direto Pra defesa Agradece E sai com ela Dominada Vai carregando Vai carregando no ataque E eles perdem O goleiro O goleiro Bem demais Ele atacou a bola Se jogou nos pés Do atacante Falta pouco Pra acabar Última rodada Da fase de grupos Última chance De cravar Um lugar Do mata-mata Da Copa Do mundo Da FIFA Campo aberto Pela frente Defendeu Porta fechada Na cara do gol Que defesa Saiu na hora certa E fechou muito bem O ângulo Bateu Bola viaja Pra área Sem rebote Defesa Com segurança Do goleiro Soboslay Mandou por cima Quero ver A cavadinha Eita Nossa Cavadinha Malfeita Caioba Chamou Adriano Imperador Amigo Ensina Adriano Exagerou Muito na força A bola Passou por cima Muito longe Do gol Desce Com opção Pro passe A galera Manda chutar Pro gol Gol Para ampliar A vantagem São dois Gols No placar Maravilha Caioba E para acabar Com qualquer chance De reação Do adversário Guga Tá certo Que a defesa Tinha que ter Dado menos Espaço Mas ele foi levando Passando pela marcação Até fazer um golaço 4 a 2 No placar Não tá faltando Gol Hoje Maximovic Maximovic Contra-ataque Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Corta e corta bem Boa leitura do lance Larrovic Recebe Ouvir Zalai Passe ruim Direto na zaga Maximovic Tadid Milenkovic Vlahovic Vlahovic com a bola Chega bem Só na bola A perna pesada Já não obedece Mais Falta um minutinho Para acabar O tempo Regulamentar Aparece opção Por ali Retoma A defesa O ataque Vinha com perigo Opa É só tiro Tiro de meta A Billy Doll Na veia A cada 8 horas Tá aí O apito final Para comemorar a vitória Em casa O time não sentou no resultado Quando ficou na frente não Guga Eles mereceram muito Essa vitória Por dois gols Que partida Que partida Ele fez Gastou a bola Quando o cara faz um hat-trick E ganha o jogo Acho que a gente só pode bater palma daqui Vilani Hoje ele passou o trator no adversário E ganha o jogo 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 E ganha o jogo